Seis clubes do Campeonato de Portugal estão reunidos, nesta altura, com responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol. Um encontro que serve, Ana Bastos Freitas, muito boa tarde, para os clubes manifestarem o descontentamento pela solução encontrada para o desfecho desta época. Muito boa tarde, Marta. Não decorreu essa reunião que estava agendada, uma reunião que foi pedida por seis clubes do Campeonato de Portugal. Falo de Olhanense, Real, Massamá, Praiense, Benfica e Castelo Branco, Lourosa e FAF. Estes seis clubes pediram, no dia 3 de maio, uma reunião com a Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as subidas de divisão do Aroca e também do Vizela à Segunda Liga. E depois de essa decisão ter sido comunicada, estes seis clubes escreveram uma carta a Fernando Gomes para se reunirem. Isto porque estes seis clubes querem esclarecimentos. São seis clubes que estavam em zona de apuramento para o play-off de subida e, portanto, querem também esclarecimentos do porquê desta decisão. Ou seja, o campeonato foi parado devido à pandemia de Covid-19 e a Federação decidiu que seriam o Aroca e também o Vizela a subir à Segunda Liga. Estes seis clubes, no comunicado, também referiram que o Departamento de Comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, desde abril, comunicavam para eles e pediam para estes seis clubes aguardarem com serenidade, até porque o Governo e a DGS iam articular-se e depois poderiam então dizer-lhes quais eram os dias de regresso aos treinos e também as datas e locais para serem realizados estes jogos de play-off. Mas o que é certo é que a Federação decidiu que iria ser então o Aroca e o Vizela a subir à Segunda Liga. Pelo que eu vejo, não sei se falta mais alguém. Vemos aqui um grupo reunido e penso que vão reagir conosco. Não sei se já estão todos os clubes. Estamos a ter aqui a indicação de que poderão falar conosco, tentando manter então a distância de segurança. Muito boa tarde. Pelo que eu percebi, não existiu reunião. O que é que nos podem dizer? Que motivos? E também a vossa reação. Nós tínhamos marcado uma reunião com o São Fernando Gomes, o Presidente da Federação. Acho que merecíamos esse respeito. Depois de todas as decisões que foram tomadas erradamente nos últimos dias, acreditávamos que tínhamos a dignidade de ser recebidos pelo Presidente da Federação e não por diretores. Nesse sentido, pedimos à Federação Portuguesa de Futebol, por mais do que uma vez, todos os clubes que nos recebessem, a nós que somos os reais representantes dos clubes, sócios desta casa, donos desta casa, porque os clubes são donos da cidade do futebol. Não é a Federação, não é o São Fernando Gomes, não é o São Carlos Lucas, não é o São Tiago Craveiro, nem é o São Goceiro. A Federação somos nós, os clubes, um grupo de clubes. E estamos aqui todos juntos, unidos, e estamos a dar uma chapada de luva branca à Federação Portuguesa de Futebol. Porque todos os clubes conseguiram, são rivais dentro de campo, nós que estamos aqui, somos rivais dentro de campo, conseguimos se unir em torno da justiça, a justiça desportiva, a justiça daquilo que aconteceu dentro do campo. É inadmissível a Federação Portuguesa de Futebol tomar uma decisão contra estes seis clubes que aqui estão num sábado à tarde, a seguir a um feriado, o país em estado de emergência, e depois, passado de cinco dias, nem temos a dignidade de ser recebidos pelo Presidente desta instituição, que, como digo, é representar, que representa os clubes todos do futebol em Portugal. Pelo que eu percebi, essa reunião estava agendada, vocês pediram uma reunião com o Presidente, Fernando Gomes, mas não foram recebidos pelo Presidente e, portanto, decidiram abandonar e não ter essa reunião, é isso? Nós acreditamos que merecemos o respeito da Federação e merecemos o respeito do Presidente da Federação para recebermos a nós os seis e para falar connosco diretamente, cara a cara. O que a Federação decidiu fazer foi mandar para a reunião um diretor de competições, um Vice-Presidente, que também é o coordenador técnico das competições, e um diretor adjunto, que é o São Luís Sopral. Nesse sentido, nós os seis, ok, reunimos antecipadamente e tomámos esta posição de força. Nós só aceitamos falar com quem decide, porque foram essas mesmas pessoas, que durante três meses nos andaram a dizer que íamos jogar aqui neste campo, ok? Foram estas mesmas pessoas que durante três meses, ok? Três meses nos enganaram e andaram-nos a dizer que, em último caso, nós íamos jogar aqui, treinar aqui e fazer tudo aqui, ok? Para cumprir os requisitos da DGS. Nunca nos foi dito, nunca nos foi dito, que iria ser feito um critério ilegal, injusto, e que não coaduna com nada das recomendações, nem do Governo, nem da UEFA, nem de ninguém. Foi um critério, é um fato feito à medida de alguém, não sabemos de quem, nem com que interesse por trás, e por isso, o que nós queremos, dignamente, dignamente e humildemente, estamos aqui, somos pessoas de bem, queríamos, único e exclusivamente, uma explicação de quem tomou a decisão. E por isso, pedimos a reunião com quem manda nesta casa, a casa dos clubes. Isto que está aqui é a casa dos clubes. As pessoas todas que cá trabalham, passam, mas isto continua a ser dos clubes. Isto não é das pessoas que trabalham cá, isto é dos clubes de Portugal, ok? E diga-me uma coisa, qual é então o próximo passo? Há uma nova reunião agendada? Não, nós não temos nenhuma informação, os senhores que estavam presentes na reunião disseram que era uma falta de respeito, nós também achamos que era uma falta de respeito para connosco presidentes dos clubes fazerem, no caso de quase todos os que aqui estamos, com a exceção do Real Maçamá, fazerem mais de 600 quilômetros para vir a uma reunião e depois voltarem para casa sem reunião nenhuma, também achamos que é uma falta de respeito, nós não trabalhamos em Lisboa, nem vivemos em Lisboa, e por isso, neste momento, não há nada marcado, obviamente, a única coisa que vai acontecer, o Olhanense vai entregar hoje uma causa contra a federação, contra a decisão da federação, o Praense igualmente, e os outros clubes estão todos representados nessa causa, porque como todos aqui percebemos, obviamente, eu, representante do Olhanense e o Praense, somos as únicas duas equipas, não é em Portugal, é na Europa, que acabaram em primeiro lugar e desceram de visão, porque aquilo que aconteceu ontem, com a publicação daquele novo modelo competitivo, é uma quarta divisão, o Olhanense e o Praense acabaram em primeiro lugar e desceram de visão, é o único caso que existe na Europa, regida pela UEFA, da qual o nosso Presidente da Federação, com muita honra, também é Vice-Presidente, por isso é inaceitável aquilo que aconteceu em Portugal. Está também em causa as subidas do Aroca e também do Vizela, já tentaram falar com esses dois clubes para eles também se unirem a vocês, apesar de estarem supostamente contentes, não é com essa subida de divisão, mas tentarem se unir com os vossos parâmetros legais que tanto defendem. Os oito clubes estavam unidos, quem criou esta desunião foi a própria Federação. Os oito clubes, na noite anterior a decisão ser tomada, tinham chegado a um consenso, que em último caso, não houvesse solução nenhuma, os clubes aceitavam os oito, por bem do futebol, por bem da verdade esportiva e por bem de todos nós oito, fazer um sorteio com os oito clubes participantes e as duas bolas que saíssem eram os dois clubes que subiam de divisão e esse resultado ia ser aceito por nós todos, se fosse qual fosse os clubes que fossem escolhidos, porque era um critério unicamente sorte a usar. O critério que foi usado é um critério feito à medida, volto a dizer, é um critério com qualquer interesse por trás, não sabemos qual, mas terá que haver qualquer interesse por trás, porque não está espelhado em nenhum regulamento, em nenhuma diretriva, em nenhuma indicação, quer da UEFA, quer da FIFA, quer do Estado português. Tento aqui também recolher algumas, muito obrigada, algumas declarações de outros elementos destes seis clubes. Pergunto-lhe, a nível económico também, como é que vão ficar estas seis equipas e também o restante campeonato de Portugal? Sim, neste momento economicamente não é o nosso principal objetivo. Neste momento o nosso principal objetivo é a verdade esportiva, foi aquilo que não aconteceu. E nós, neste momento, estamos ficando nessa verdade esportiva. Queremos, efetivamente, que essa verdade venha ao de cima e automaticamente estes clubes não saiam prejudicados, que tanto trabalharam ao longo de uma época, tanto investiram ao longo de uma época, para estarem com todo o mérito esportivo nos primeiros lugares primeiros da tabela, que é o primeiro e o segundo, para conseguir um play-off. De facto, ter essa promessa da federação que iria assistir um... E iria haver o play-off, que é assim que está nos regulamentos da competição, e depois nos enganarem, claramente, em não acontecer isso, estamos completamente deslizados. Ainda mais, o mais grave, nós somos, efetivamente, os sócios desta grande instituição. Temarem a decisão sem o respeito dos oito clubes inicialmente que estávamos na zona de play-off, nem sequer marcar uma reunião connosco, decidem por sua conta e risco, não quiseram ouvir as nossas associações de futebol, isto não pode ser. Nós estamos num país democrático, um país que merecemos respeito, nós metemos aqui muito dinheiro neste espaço e este espaço é nosso, como disse o presidente amigo do Olhanense. Quer dizer que estamos muito... estamos tristes com aquilo que realmente estamos a viver, mas neste momento o nosso foco não é o dinheiro. Estamos, claramente, a pensar naquilo que a federação vai tomar como medida, porque o ex mais noves comprovou-se que a federação não olha para a competição, o campeonato de Portugal, com o devido valor. Nós somos discriminados, nós somos altamente discriminados e isso ficou comprovado hoje, sabendo que o campeonato de Portugal é a competição mais valiosa da federação portuguesa de futebol. Estamos a falar, existem duas, estou a falar de futebol, existe o campeonato de Portugal e existe o SU-23. Nós somos completamente desbaralizados, nós não somos automaticamente... isto aqui dá-me nervos e desculpem, porque nós estamos aqui a sentir algo que é uma injustiça muito grande no futebol português e acredito claramente que a federação vai olhar para isto de outra forma e vai realmente dar mérito esportivo também aos outros seis clubes que restam, porque se vê o mérito esportivo a dois clubes e não dá a estes seis, não é justo. Não é justo e acredito claramente que a federação vai rever as decisões que tomou e realmente automaticamente nos valorizar estes seis clubes. Se porventura isso não for feito, aí vamos ter que tomar outras medidas, como disse também o meu colega Presidente, essas medidas já vão ser feitas a partir de hoje e mais vamos fazer e não vamos parar. Nós não vamos parar, nós vamos às últimas consequências. Quer dizer que para estes clubes, neste momento o dinheiro não é o problema, porque investimos o dinheiro todo necessário pela verdade esportiva. É isso que nós nos comentámos cá e nós neste momento dizer claramente que vamos às últimas consequências por aquilo que nos fizeram, porque mais que o dinheiro é realmente os nossos jogadores que têm uma expectativa de provar dentro deste campo, que era dentro deste campo que nós íamos jogar, ou num campo que tem vários, íamos efetivamente lutar por um objetivo comum que há quem o consiga fazer em Portugal, na Primeira Liga, e há quem não o consiga fazer noutros campeonatos. Se efetivamente uns conseguem, porquê que nós não conseguimos? Somos pessoas e efetivamente igual às outras pessoas. Quer dizer que os nossos atletas estão desanimados, estão completamente sem cabeça para realmente encarar inclusive a próxima época, porque nós todos ainda estamos nesta época. E é assim que nós nos sentimos e acreditamos mais uma vez que a Federação irá tomar medidas em prol destes seis clubes históricos do futebol português, com muitos anos de história, com massas iniciativas muito fortes e nós estamos a ter educação máxima, porque os nossos adeptos, mais que nunca, estão-nos a fazer aqui uma pressão enorme porque querem ter resultados rápidos da parte da Federação. Nós estamos aqui sozinhos, estamos aqui, vemos aqui os seis presidentes, quer dizer que um dos presidentes te apresenta através de videochamada, que é o presidente do Praiense, não pôde estar cá, mas automaticamente esteve ligado, como está ligado connosco, quer dizer que nós estamos a representar uma nação na nossa cidade. E é a partir daí que nós representámos e temos que representá-lo de uma forma altamente positiva e com todo o mérito disputivo que tivemos. Acredito, efetivamente, que isto vai ser revisto pela Federação e acredito que iremos ter uma próxima reunião com o Presidente da Federação do Futebol, que nós merecemos esse respeito. Só por último, vamos tentar aqui ouvir o representante do FAF, o Presidente do Lourosa falou aqui de uma situação importante, que é como é que estão os jogadores e também como é que estes clubes vão então encarar a próxima época, talvez esta situação retire um pouco aquela ambição que existe quando as épocas iniciam. Boa tarde. É complicado, é muito complicado porque os jogadores, eu tenho estado em contato com eles constantemente, não estão a perceber o porquê, são uma indignação muito grande porque um clube que luta e temos prometido entre o primeiro e o segundo lugar, que vai para um play-off, não existindo, claro que eles não compreendem e mais do que isso é o futuro deles. Porque este campeonato, eu sou um dos que debate já há dois anos com o sindicato dos jogadores para fazer o salário mínimo de lei nacional e se isso acontecesse, eles hoje têm um contrato na totalidade, quando só têm sete atletas com contato profissional, porque não temos hipótese de conseguir fazer na totalidade os contatos profissionais, porque quem pensava o salário mínimo vezes 1.5, ok? E então não há possibilidade de fazer. E agora não vão saber nunca é que vai ser a retoma do futebol. E aí sim vai ser um caso muito complicado porque nesse campeonato também é sabido que grande parte dos jogadores já fazem vida do salário que ganham nesses clubes e não vão poder aderir lay-off e não vai ser fácil a retoma do nosso futebol. E quando retomar, provavelmente, mesmo que seja a porta fechada, nós vamos claramente ter grandes dificuldades financeiras porque não vamos ter o apoio dos nossos adeptos, dos sócios, porque não vão pagar cotas uma vez que não há futebol. Os patrocinadores também claramente que não vão pôr porque não têm interesse e na retoma também das empresas deles que não vai ser fácil. E aí sim, acredito. E eu tenho dito, já disse várias vezes, tanto ao Presidente da Associação Futebol Braga, que acho que é uma pessoa importante para conseguir fazer-se chegar a voz dos clubes do Campeonato de Portugal ao Presidente da Federação, que claramente, porque eles não conhecem a realidade do futebol português. A Federação, o campeonato mais alto da Federação, é o Campeonato de Portugal. E eles não têm a realidade do que é que se passa no futebol do Campeonato de Portugal. Eu estou há seis anos num clube que, infelizmente, quando lá cheguei, tinha grandes dificuldades económicas, onde nós conseguimos fazer, com uma direção jovem, uma grande retoma do clube. E já fomos também presenciados por uma subida à segunda liga. E isto é um desânimo total. Eu sinto-me a mim, nesta altura, muito a vontade de desistir do futebol, porque não há verdade de suportivo. E acho bem, porque isso também já lhe disse claramente a eles, e mesmo ao Presidente da Liga, que esta paragem que vai ser grande, que não duvidamos que, derivado desta doença que está aí, este problema de saúde, que há tempo para eles repensarem bem o futebol. Mas acredita que, por exemplo, se a Primeira Liga pode jogar, que vocês também a podiam jogar, mesmo em tempo de pandemia? Claramente, claramente, porque há porta fechada, não vai pôr em risco, estamos a falar de oito equipes, ok? Temos 8, 24, 240 jogadores, em praticamente 6 jogos, onde nós, que é aquilo que o Luís falou, e bem, que é a cidade do futebol, que está maravilhosa, está a crescer também, e bem, graças a estes clubes, é nosso. E então nós temos de oferir a nossa própria casa. Por último, deixo-me só, então, perguntar aqui, obrigada, ao representante do Real Massamá, estava, estava, exato, Real Sport Club, peço desculpa, estava a dizer-me que concordava com esta situação, que o Campeonato de Portugal também a poderia jogar, mas acredita que os clubes, ou deveria ser a federação a sustentar os preços dos testes, para que tudo fosse feito dentro das normas devidas? Bom, aqui, não querendo, não querendo replicar aquilo que os meus colegas, presidentes dos clubes que estão aqui representados, eu gostaria de dizer que, efetivamente, desde a primeira hora que foi feito o cancelamento dos jogos, das competições, foi transmitido a estes clubes que a solução seria cumprir os regulamentos, e isso passava pela realização do play-off. Ora, se a federação tem a preocupação de reunir as condições para que os jogos da primeira liga sejam realizados, não se percebe porque é que, no caso do Campeonato de Portugal, não haveria possibilidade de criar as condições para nós fazermos o play-off. Seriam apenas seis jogos, com o número de equipas, de clubes presentes, e, portanto, faria todo o sentido e seria, assim, cumprir o regulamento. Ora, é evidente que coloca-se a questão dos custos, mas também aqui parece-me que a federação não decidiu da melhor maneira, porque com o apoio da federação, certamente seria encontrada uma forma de os clubes poderem suportar esses custos, que têm a ver com, não só com as condições em termos de saúde, em termos de salvaguarda da saúde dos atletas e do staff dos clubes, das equipas, mas, naturalmente, nós chegaríamos a uma conclusão no sentido que o play-off deveria ser realizado. Isso não aconteceu. Enverdou-se por uma decisão que vai contra toda a verdade desportiva e aquilo que hoje se passou aqui foi no sentido de se marcar uma posição fortíssima da parte dos clubes que estão a ser prejudicados naquilo que são os seus objetivos e o seu investimento ao longo da época e que, por direito, marcaram a sua posição para estarem presentes no play-off. E, portanto, acho que, efetivamente, aquilo que se passou nesta reunião foi a posição que os clubes de mostrar que devem ser respeitados. E, portanto, é isso que nós continuamos a insistir, que, efetivamente, os clubes devem ser respeitados porque, por tudo aquilo que fizeram na época, devem ser respeitados para estarem no play-off. E é isso que nós, de facto, merecemos ouvir da boca do principal responsável, o doutor Fernando Gomes, que hoje se recusou a estar na nossa reunião. Muito obrigada. Terminamos, então, com o representante do Benfica e Castelo Branco. Estas seis equipas, muitas, não são de Lisboa. O facto de vocês poderem jogar aqui faria com que também tivessem estes clubes que vir para Lisboa e os vossos treinos, a hospitalidade e tudo o que engloba os testes. Pensa que haveria dinheiro para tudo? Vamos lá ver. Essa nunca foi a questão que nos foi colocada. Aquilo que nos foi dito e nos foi permitido é que viríamos disputar o play-off. E, portanto, todas essas questões mais operativas, mais logísticas, nunca foram colocadas e, portanto, estaríamos, com certeza, disponíveis para fazer valer a verdade desportiva. Porque, repare, a questão que nós queremos colocar, em nome também dos outros clubes, é o seguinte. É que nós fomos os melhores. Ninguém sabia que, à 25ª jornada, as provas iam acabar. E, portanto, nessa altura, nós fomos os melhores. Perante isto, estes seis clubes, onde é que foi reconhecido o mérito esportivo deles? De forma nenhuma, não foi, digamos, visto o mérito esportivo. Foram, digamos, tomadas decisões no sentido de o Aroco e o Visal a subirem. Tudo bem, não estamos contra isso. Mas também achamos que nós, onde é que está aqui o ressarcimento esportivo desta situação? E, por outro lado, há aqui uma questão que também é importante a referir. Foi por intermédio da Federação, e no sentido das indicações que nos foram dadas, que nós tivemos mais dois meses a treinar, dois meses, digamos, a fazer despesa, com os nossos jogadores, com o alojamento, com tudo isso. Agora, perguntamos, quer dizer, como é que ficamos? A prova, pelos vistos, já acabou. E, portanto, é isso que nós queremos saber. Por um lado, em termos desportivos, onde é que é visto o nosso mérito? E, por outro lado, em termos financeiros, como é que vamos ser ajudados? Agora, aquilo que eu também gostava de dizer, para finalizar, é que nós, como tomamos esta posição de força, nós não estamos a querer fechar a porta. Aquilo que nós esperamos é que, de alguma forma, se perceba que aquilo que nós queremos é fazer uma reunião com o Presidente da Federação para que ele nos possa explicar exatamente aquilo que aconteceu e para que nós também possamos valer os nossos direitos. Apenas isso ou isso, isto não é nenhuma guerra, isto é uma batalha que nós estamos aqui a fazer e tem que entender que nós estamos aqui a defender apenas e só os nossos direitos, que achamos justos, em termos da verdade esportiva. Muito obrigada a todos por estas declarações, declarações exclusivas dos cinco representantes que estiveram aqui porque iam ser recebidos pela Federação Portuguesa de Futebol e falo de cinco porque o Presidente do Praiense esteve presente, mas através de videochamada e o que é certo é que estes seis clubes pediram então uma reunião devido à subida de Aroca e Vizela à Segunda Liga. Estes seis clubes também estavam em zona de apuramento para o play-off da subida de divisão, mas o que é certo é que essa reunião estava agendada para as três da tarde com o Presidente Fernando Gomes, mas estes seis clubes não foram recebidos pelo Presidente da Federação, foram recebidos por outros elementos e o que é certo é que estes seis clubes se recusaram então a serem ouvidos porque querem serem ouvidos e também querem esclarecimentos por parte de Fernando Gomes. Ouvimos aqui palavras de revolta, palavras também de desespero, mas o que é certo é que Marta, estes cinco clubes vão agora para casa sem soluções, sem respostas e o que é certo é que Aroca e Vizela subiram à Segunda Liga, o resto está por dizer.